Olá, hoje a gente vai falar sobre a solidão materna. Solidão de mulheres que vêm aqui no consultório de mães, que vêm e que estão numa relação, que tem um marido dentro de casa, que tem uma família estabelecida e que se sentem sozinhas na educação do filho. Se sentem as únicas responsáveis pela educação, pela aprendizagem, pelo comportamento, de dar limite, de dar banho, pôr para dormir, enfim. Essas mães, elas são silenciosas, porque muitas vezes elas não compartilham disso com outras mães. Porque vêm de uma cultura de que acham, de que realmente só cabe a elas a educação da criança, e que não, esses maridos também têm que participar. Lembrando que o filho é uma escolha do casal, e que ele também tem uma responsabilidade sobre essa criança. Não importa se muitas vezes a mãe escolheu ficar dentro de casa e não trabalha. O filho precisa, na sua construção física, emocional, psíquica, tudo, da presença do pai. Mães sozinhas, vocês não são as únicas. Mães sozinhas, existem milhares como vocês, que estão caladas pela culpa, pela cultura, e por um sentimento de, muitas vezes, impotência, de não conseguir ter que dar conta do trabalho, e ter que dar conta da educação dos filhos. Continuem clamando, pedindo, incluindo os pais nessa relação. Eles façam do jeito que eles conseguirem, mas eles são fundamentais também na educação das crianças. Solidão materna, precisamos de apoio, precisamos criar uma rede de apoio, com babás, tios, vós, enfim. Mas mesmo assim, incluindo esse pai nessa relação. Não se sinta sozinhas. Existem muitas mães como vocês. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.